Aconteceu tanta coisa que é perigo a gente esquecer, né? Que o Alec Baldo emmatou uma pessoa no set de filmagens, acidentalmente. Uma arma que deveria ser de festim, estava com uma bala de verdade. Ele foi lá, apertou o gatilho e pimba. Uma pessoa morreu. Uma pessoa da produção lá do filme que ele estava gravando. O Barão, nesse caso teve um desfecho agora? Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, pra todo mundo aí no Brasil. Aparentemente, sim. O ator Alec Baldo e também os outros produtores do filme Rust chegaram a um acordo com a família da diretora de fotografia, Halina Hutchins, que morreu naquele incidente trágico, né? Praticamente um ano. Foi em outubro do ano passado, num rancho no Novo México. Segundo as informações que foram divulgadas num comunicado, eles chegaram a um acordo que vai acontecer daqui pra frente, colocando ali um ponto final no processo que foi iniciado, na investigação que foi iniciada pela polícia. Segundo esse comunicado, o marido da diretora concordou ali com a sequência do filme que vai voltar a ser gravado. Concordou também participar agora da sequência do filme como um dos produtores. Então, ele, além de concordar com a realização desse filme, concordou com a possibilidade de ele também receber lucros lá na frente do que o filme Rust, quando for lançado, terá. O nome desse rapaz, que acabou participando de tudo isso, é o Matthew Hutchins. E, segundo as informações, ele compreendeu as circunstâncias, entendeu que foi algo absolutamente acidental. Ninguém deveria ser responsabilizado por aquele tiro fatal, que, segundo ele, foi um acidente, mas matou a Halina Hutchins ao 42 anos de idade. Agora, o caso deverá ser arquivado. Matthew escreveu na nota que acredita que a morte da esposa foi um terrível acidente. E o retorno das gravações, Megali, está previsto para janeiro do ano que vem, com todo o elenco, inclusive com o diretor Joel Souza, que também acabou sendo atingido por aquele disparo, mas o Joel conseguiu sobreviver. Enfim, Megali, aparentemente as coisas vão voltar a ser realizadas naquele filme que ficou marcado por esse acidente trágico. Estou vendo aqui, é um faroeste, né? Ainda não tem data de lançamento.